Afinal, onde fica a lixeira de fotos do meu smartphone da Samsung? Fica ligado em mais um vídeo e tire todas as suas dúvidas e aprenda a localizar e esvaziar a sua lixeira. Vamos lá! E aí galera, tudo certo com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje quero trazer para vocês uma dica rápida, porém que muitas pessoas ainda não sabem. Afinal de contas, aonde fica a lixeira de fotos apagadas do meu smartphone da Samsung? Seja um smartphone da linha A, da linha S ou da linha Note. Enfim, aonde está a lixeira do meu aparelho? Confira o passo a passo completo que eu vou te mostrar a partir de agora e aprenda a localizar, esvaziar ou até mesmo recuperar fotos apagadas do teu celular. Vamos lá! Então vamos lá pessoal, estou aqui na galeria do meu smartphone da Samsung. Aqui então eu vou apagar uma foto. Então eu vou, clico em cima da foto, após isso clico aqui na lixeirinha aqui para poder apagar a foto. Quando você clica para apagar a foto, ele não dá a opção apagar, apenas mover para a lixeira. Então eu vou clicar e pronto, ela some aqui da minha galeria. Entretanto, ela continua na lixeira por 30 dias. Só depois desses 30 dias, é que ela é apagada definitivamente. Mas e aí, como eu faço então para poder acessar essa lixeira? Super simples, você vai abrir o aplicativo da galeria. Aqui na tela inicial do app, você vai clicar aqui nos três pontinhos. Se você não encontrar aqui a opção lixeira, não tem problema, você clica aqui embaixo no menu dos três traços. E aqui então você vai encontrar a opção lixeira. Toque em cima dela. Bom pessoal, chegou aqui na lixeira, ele já mostra o quanto de imagem eu tenho aqui, no caso 82 imagens, 4 vídeos. Uma informação importante é que aqui ele mostra quantos dias faltam para esse arquivo ser apagado completamente da lixeira. Então aqui ele mostra, no caso dessa foto que nós movemos para a lixeira hoje, que faltam 29 dias. Já essa outra foto aqui da minha cachorra, mostra 20 dias. E por aí vai. E aí o que acontece? Você pode selecionar uma foto específica que você deseja apagar e pode excluir ela se você assim quiser. E aí ele dá a opção excluir uma imagem. Essa imagem será excluída permanentemente. Então eu clico excluir e a foto é apagada. Uma outra coisa que você pode fazer, se porventura você se arrependeu de ter apagado aquele conteúdo, você pode selecionar a foto. E aí você pode clicar aqui em restaurar. Por fim, se você quiser, você tem uma opção aqui para apagar todas as fotos da tua lixeira. Esvaziar por completo. É só você clicar aqui em esvaziar. E aqui ele dá o aviso. Esvaziar lixeira, 84 itens serão excluídos permanentemente do teu celular. Então você clica esvaziar lixeira e aguarda o processo de exclusão. Basicamente é isso. Dica simples e rápida, extremamente funcional. Onde você aprendeu a localizar a lixeira, apagar ou até mesmo restaurar arquivos que foram deletados. Bom pessoal, então esse foi mais um vídeo. Espero que você tenha gostado dessa dica. E se você gostou, deixa o gostei aqui embaixo. Compartilhe o vídeo com os amigos e não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Pois aqui tem vídeo novo todos os dias para vocês. Se não for vídeo demais, segue a gente também no Instagram. É só buscar por TTUtutor. Se você encontra o nosso perfil, pode seguir também a gente por lá. E não precisa sair do canal. Você, usuário do smartphone Samsung, tem muitas outras dicas para vocês conferirem. Valeu, até a próxima. Muito obrigado. Tchau, tchau.